Oi gente, que a graça e a paz estejam com todos vocês, bom dia para todos. Vou deixar um versículo aqui em 1 João 3, 16, que diz assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Então creia que Deus é aquele que veio para nos salvar, nos libertar, nos dar uma vida de paz, de abundância. Então creia que Deus é aquele que pode salvar a minha e a tua vida e nos dar uma vida eterna, para a glória do teu nome. Amém? Fala bom dia, Isa. Fala oi, gente. Fala oi, pessoal. Fala oi. Fala oi. Princesa, vamos começar o dia, né? Vamos começar a limpar a casa, tem outro bebezinho aqui que está dormindo, né? A casa está uma baguncinha, mas vamos lá começar o dia, pela misericórdia do Senhor, mas vai dar tudo certo. Roupa, né? Passou uns três dias aqui de chuva, né? Agora estou aproveitando para estender roupa, porque senão não seca. Porque aqui é um estado que chove muito, faz bastante frio, então a gente tem que aproveitar. Acumulou roupa, né? Já estendi, estou aqui com outra bacia, vou estender para dar tempo, né? Até secar, porque senão a gente fica com muita roupa acumulada. Para depois a gente acumular para dentro, arrumar a casa, ver a bagunça que está essa casa. Aqui é a bagunça, né? Que as crianças não deixam nada arrumado. Minha irmã jogando free ride, meu sobrinho também é um vício. Está aqui o primeiro quarto, a bagunça. Bagunça básica, né? Mas vamos arrumar também. Quem não, para a cozinha também está bagunçada. Tem as coisas na mesa, a pia. Nós vamos arrumar também. Daqui a pouco eu volto mostrando também tudo arrumadinho. O meu quarto também está mais ou menos, não está muito bagunçado. Mas vamos arrumar. Está vendo? Não está muito bagunçado, não. Tem um bebê dormindo ali. Está uma aqui bagunçada, mas daqui a pouco eu volto mostrando para vocês tudo arrumado. Gente, a casa está pronta, ó. Tudo arrumadinho. Meu quarto. Corredor. Tudo bonitinho. A cozinha. Toda arrumadinha. Tem uma loucinha ali para mim guardar. Aqui está um traquininho na cozinha, né, Raville? Está fazendo o que aí, Raville? Vamos para lá. Dona Isa também está ali traquinando, né, Isabela? Vamos sair daí? Vamos lá. Tudo bonitinho, arrumadinho. Estou terminando de fazer comida ali para a gente jantar. Ali está a roupa para me dobrar. Porque eu lavei hoje, foi a luta. Hoje foi com a minha roupa. Ó, está tudo arrumadinho, gente. Tudo bonitinho. Aqui é o quarto. Tinha uma caminha ali, eu doei para o meu irmão, para a menininha dele. Por isso que ela não está mais ali. Ali está o Isaac. Oi, Isaac. Dá um oi aí. Isaac, dá um oi. Está ali a cama, está tudo arrumadinho. Rafaela está ali. Mas está tudo arrumado, gente. Tudo bonitinho. Arrumadinho. Ismael está ali. Fala oi, Ismael. Oi. Está tudo bem? Estou bonitinho. Está tudo arrumadinho, gente. Oi, gente. Vou finalizar aqui o vídeo com vocês. Que a graça e a paz estejam com todos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Não desista dos seus sonhos. Orem. Pede ao Senhor. Que Ele realizará o desejo do seu coração. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.